Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3. E hoje, mano, os meninos falaram muito aí pra eu fazer o tal do cobra-cega, cobra-cega, cobra-cega. Eu fiz dois vídeos de cobra-cega só no canal e eu vou trazer mais um hoje pra vocês. Então já para tudo o que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? E não esquece de ativar o sininho que é muito importante, viu? Ativar o sininho, mano, muito importante. Ativa o sininho, é muito importante, é muito importante, ativa o sininho, entendeu? Já ativou? Já ativou? Já ativou? Então, demorou. Manos, estamos aqui com o João, o Alefrt, o Gabriel 06, ó, tá aí, menino louco. Tá aí também, tá aí mesmo? Ele tá aqui também na calma? Tá não. Não dá, não. É difícil demais. Não. O Luquinha Ribas, o Roy22 e o Vitoralo. Manda um salve aí, Geralzão. Mais ou menos, mais ou menos. E mano, o negócio é o seguinte, vamos tentar fazer um cobra-cega, eu vou colocar meu paninho aqui com uma cor muito chamativa, tá ligado? Como é que era horrível você falando antes do vídeo? Hã? O que, a cor da toalha? É? É, azul. É azul. É, azulzinho. Tem que ser. Ah, a gente tinha chutado branca antes. Ah, que milagre, não? Ah, se quiser. Mano, já não tô enxergando mais nada, tá ligado? Todo mundo tá me escutando direitinho, deixa eu ver aqui, pera aí. Eu tô enquadrado aí, vê se eu tô enquadrado. Você ia tapar o olho, não? Aqui. Lembrando a vocês, galera, que eu estou em live agora nesse exato momento, a galera tá vendo essa palhaçada toda aqui, tá ligado? Se você gostou, não se esquece de deixar o like, já ativou o sininho. Já ativou o sininho? Já ativou? Já ativou o sininho. Tá, beleza, então. Se não ativar o sininho, é sacanagem. Vambora. Já estou aqui, não tô enxergando um pau no diante do meu nariz. E vambora, mano. Eu consigo enxergar a manete que tá na minha mão ainda, pra falar que eu não tô enxergando nada. E aí? Bora? Vamos? É o Roy que vai te guiar, velho. Ô Roy, é mesmo, velho. Puta que pariu. Eu esqueci dessa ideia, gente. Mano, é o Roy que vai me guiar, velho. Vocês têm noção? Ô Roy, é pra falar pausadamente, viu? Plausivamente. Como é que é? É o quê, meu irmão? Vambora. Você vai... O intuito do cobra-segue é eu pegar todo mundo, né? Fazer um pega. Então, vamos lá. Tá preparado? Vai conseguir me ajudar? Aham. Então você fala, pré-pouco. No começo, liga a ré aí, já. Liga a ré? É. A ré? Liga a ré e liga pra direita. A ré e bota o negócio pra direita. Muito ou pouco? Aê? Aê, dá aí. Só dá a ré. Deixa reto e dá ré, velho. Deixa reto e vai embora. Agora vai e ré. Isso. É ré. Vai, ré. Vai, gira pra direita agora. Pra direita. Caramba, velho. Isso é muito ruim, velho. Pra direita ou pra esquerda? Eu vi que eu bati alguma coisa. Eu senti que eu bati alguma coisa. Bata uma senha. Pra onde que eu vou? Vai indo pra direita bem pouquinho. Bem pouquinho? Pra direita. Esquerda, quer dizer? Pô, gente. Pera aí. Deixa o Roy falar, velho. Deixa o Roy... Deixa o Roy falar, senhor. Fala aí, Roy. Ó, tem o cara cortando de giro aí. Então, óbvio. Vira pra esquerda. Eu senti... É, eu sei que tá na esquerda o corte de giro. Não, o pessoal fica parado. É, reto, reto. Tem que ficar parado, gente. Acelera. Reto, é... Vai reto. Reto. Vai reto. Freia! Freia! Por que que eu tenho que frear, velho? Pô, mano, é um só, mano. Deixa só o Roy. Deixa só o Roy falar lá, que você não embola o Maicon. Vai. Vira um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Aí, reto, reto, reto. Não, não. Vai um pouquinho pra direita, só um pouquinho. Dá um pouquinho pra direita. Não, não. Mais um toque. Horrível, isso. Mais um toque. Viu como é que eu conheço, velho? Mais direita, mais esquerda. Pera aí, gente. Vocês estão me atrapalhando, velho. Anei, mano. Fala, Roy. Vai. Vai pra frente e vai dando um toquinho pra direita. Dá um toquinho pra direita. Anda e dá um toquinho pra direita. Aí, reto, reto, reto. Agora, vai, é coisa demais. Foi muito... Toquinho pra esquerda, esquerda. Aí, olha, na tua frente. Aí, velho, é reto, reto, reto. Vai, é coisa demais. Uai, mano, não é reto. Eu só acelerei, velho. Ah, vou brincar mais, não. Não tô enxergando nada, velho. Foi isso mesmo. Ah, vai lá. Faz o quê? Ré de esquerda. Como é que é? Eu não entendi o que você falou. Dá ré e vira um pouquinho pra esquerda. Dá ré? Pera aí. Vê se tá engatada a ré. Tá. Vira pra esquerda? Aham, um pouquinho só. Dá um toquinho só. Faz um toquinho. Vai vindo pra trás, dá um toquinho. Aí, agora vem reto, vem reto. Vem reto toda a vida. Dá ré, 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 ré. Tá indo. Vem, 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 vem. Pegue alguém. Eu não peguei ninguém até agora. Vai, ré, vem, vai. Continua. Continua na ré. Agora pegou o rio. Aí. Ah, pera aí, porra. Pegou o Vitor Alva. Vamos lá, vamos mais um. Vamos embora. É... Direita, frente e um pouquinho pra esquerda. Calma aí. Como assim? Pera aí. Direita, frente e um pouquinho pra esquerda? É passo a passo, Rói. É passo a passo. Júlio daí, eu ri. É, vira pra esquerda e vai pra frente. Pra esquerda. Eu vingar até a ré. Sim, desgraçou. Vai para frente, esquerda. Vai mais. Mais para onde? Mais? Tá indo! Mais uma um pouquinho. Vai reta, reta, reta. Vai com o embalo. Peguei alguém? É fácil. Dá um pouquinho pra ré virado pra esquerda. Que merda, véi. Dá um pouquinho de ré. Pra esquerda. Ré pra esquerda? É isso? É. Sim? Vai mais um pouco, mais um pouco. Aí, reto. Vai pra frente. Peguei alguém? Pegou. 0,6. 0,6, menino 0,6, 1. Já logo em Gata Rei, já vai reto o ré. Não te digo o que você falou. E Gata Rei, véi. E Gata Rei, véi. E Gata Rei, véi. Ô Roy, só pra te lembrar que você tem que seguir essa manga. Só um toquinho pra esquerda, véi. Só um toquinho. Ô caramba. Só um toquinho, ele dá um... Foi mal, pô. Vai lá, não. Desculpa. Só um toquinho, vai. Agora vai pra direita, véi. Vira pra direita. Ré também. É reto? Ré. Meu Deus do céu, véi. Nossa, que merda. Vai. Peguei alguém? Vira pra direita. Vira pra direita. É porque é muita gente, mano. Eu preciso usar só o ouvido, véi. E tá difícil, tá ligado? Vocês conversam tudo junto. Aí... Aí fica de medo. Vira pra direita. Vira pra direita e dá ré. Vira pra direita e dá ré. Vira pra direita e dá ré. E dá ré. Eu tô na ré? Deixa eu ver. Tá. Vai, 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 vai. Não, véi. Eu acho que eu vou fazer cobra-cega com o volante. Eu acho mais fácil. De boar. Também, ó. Hã? Vai. Pode vir na ré. Caraca. Pouquinho pra direita. Pouquinho pra direita. Direito, direita. Nossa, véi. É ré, é ré agora. Ré. 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 Aeee. Peguei mais um. Pegou. Ó, o Roy não tá ruim de tudo, não. Todo mundo falou que o Roy ia ser isso, ia ser aquilo. Aquilo, o outro, véi. O Roy dá vontade de boar. Só porque ele fala um ré embolado aí, meio zumbizão. Ó, Roy. Tá legal? Vai pra frente esquerda. Tu também tem que ir falar um antes tu tá, tá? É. Frente esquerda. Peraí, frente o quê? Frente esquerda. Vira pra esquerda e acelera tudo. Vira pra esquerda e acelera tudo. Vira pra esquerda e acelera tudo. Você tá de ré. É. Pois é, né? O meu amigo Roy não me avisa umas coisas dessas. É. Eu continuo. Fala. Me ajuda, Roy. Me ajuda, Roy. Me ajuda, Roy. Direita. Direita. Ah, direita. Aí, mais um tanto. Aí, reto. Eu só entendi isso aí. Direita, direita. Da um toquinho pra direita. Toquinho pra direita. Toquinho pra direita. Tem que andar um pouco, né? Pra você conseguir dar um toquinho. Hã? Vai um pouquinho. Acelera, acelerador. 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 Direita, 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 direita. Vai direita, direita. Chegou a passar. Dá 360. Vira tudo e... Pra direita. Peguei. Peguei quem? Peguei o Roy. Peguei o Roy. Falta mais quem? O Alan. E eu. E o João. E o João. E o João. Não aguento, não. Não aguento, não. Não aguento, não. Não aguento, não. Não aguento mais, não. É muito ruim, véi. Muito ruim. Isso é louco. Uai, eu não saí de dentro do estacionamento? Não. 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 Que doideira. O condutor foi bom. É. Não, eu achei que eu tava... Olha, mano. Mas todo cobrancé que a gente faz, vocês ficam pra fora do estacionamento, véi. Ah, mas a gente foi dentro dessa vez. É, tá valendo. Mano. Nós ficamos com o condado chinos. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu não dou conta mais. E eu não gravei o vídeo, você acredita? Ah. É legal. É sério, véi? É sério. Não, mas eu vou... Eu vou... Eu acho que eu peguei... Eu acho que eu consigo pegar ele da live, véi. Não dou conta, não. Meu Deus do céu. Pô, véi. Eu não gravei o vídeo? Tá passando mal?